LIL ANGEL Biscoitos Se eu já fosse bem fortinho e grandão Eu poderia comer biscoitos todo dia Se você comer direito vai ficar fortinho Comer as frutinhas e você vai ver Joãozinho, Joãozinho, vamos nos vestir Mas que dia lindo para se divertir Joãozinho, Joãozinho, não são seus Mas por que se eu quero os do papai? Se eu já fosse grande poderia Andar com os sapatos do papai Você pode tropeçar, Joãozinho Vamos colocar as suas botinhas Olha só, Joãozinho, que gostoso Comidinha bem saudável pra você Joãozinho, Joãozinho, não mexa aí Mas por que se eu quero fazer? Se eu já fosse grande poderia cozinhar E minhas comidinhas preparar Joãozinho, Joãozinho, ainda não dá Mas só com as panelas você pode brincar Joãozinho, Joãozinho, é hora do banho Um banho de espuma muito divertido Joãozinho, Joãozinho, deixa eu te ajudar Não, não, eu já sei me lavar Se eu já fosse grande iria tomar banho Sozinho ou sem ajuda é mais bacana Joãozinho, Joãozinho, você pode brincar As crianças brincam sempre no banho Joãozinho, Joãozinho, é hora de dormir E amanhã de manhã você vai brincar Joãozinho, Joãozinho, agora é tarde Mas por que se eu quero ver TV? Se eu já fosse grande Eu iria poder ver TV Até ficar bem tarde Joãozinho, Joãozinho, eu sei o que fazer O seu livrinho nós vamos ler Era uma vez um grande dinossauro Que queria brincar com seus amigos Ele tinha uma cauda longa e olhos grandes Olá, se gostou deste vídeo Dê-nos um like Ou compartilhe com seus amigos Se você ainda não tiver feito Clique no botão vermelho aqui embaixo Inscreva-se